Senhoras e senhores, muito boa tarde. Senhoras e senhores, muito boa tarde. A leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater e apresentar ações de valorização e divulgação do patrimônio cultural vinculado ao Barroco Mineiro. A obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e aos demais expoentes desse estilo em Minas Gerais, em homenagem ao Dia do Barroco, instituído pela Lei 20.470, de 26 de 11 de 2012. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício da senhora Gisele Ribeiro de Oliveira, promotora de justiça e coordenadora das promotorias de justiça, defesa do patrimônio cultural e turístico, em que justifica sua ausência nesta audiência pública em razão de compromissos previamente assumidos. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento e a discussão e votação de proposições da comissão. Como destinamos esta reunião de forma especial para homenagearmos e registrarmos mais uma ação da Assembleia, da Comissão de Cultura, e também, é claro, em parceria sempre com a Secretaria de Estado e Cultura, nós, então, deixaremos as matérias a serem apreciadas para a sessão ordinária, ou seja, que ocorre todas as quartas-feiras, às 16 horas. Então, portanto, nesse momento, passamos à composição da nossa mesa de trabalhos, iniciando e convidando o nosso secretário de Estado da Cultura, o senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. Seja bem-vindo, secretário. Seja bem-vindo, secretário. Secretário sempre presente conosco, principalmente nesta data tão especial. Queremos convidar também o senhor Ramon Vieira Santos, chefe de gabinete da presidência do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, e EFA, neste momento, representando aqui a presidente Michele Arroia. Seja bem-vindo, muito obrigado. Convidamos também para a apresentação o músico Alexandre Mota, que fará também uma apresentação especial nesta nossa sessão. Obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu irei apresentar de Johann Sebastian Bach, talvez o maior expoente do Marroco, o prelúdio adagio da primeira sonata em fom menor da WB-1001, para Belino Sol. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui. Boa tarde, obrigado por assistir. Boa tarde, obrigado por assistir. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite. 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 Boa tarde, obrigado por assistir. Boa tarde, obrigado. para a Assembleia Legislativa poder realmente fazer uma referência neste momento à memória do saudoso Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e fazendo aí esta referência ao dia do Barroco de Minas Gerais, que é comemorado através da lei 20.470, lei esta que foi criada e aprovada através desta casa no ano de 2012. Então, portanto, nós queremos aqui reverenciar o Barroco de Minas Gerais e homenagear também aquelas pessoas que continuam contribuindo para a preservação de tudo aquilo que foi construído ao longo de tantos anos e tantos outros artistas que também, a exemplo de Aleijadinho, têm colocado a serviço também de Minas Gerais na criação, na elaboração de obras também, obras-primas e importantes no segmento barroco mineiro. Então, quero aqui agradecer a todos presentes, nossos convidados, agradecer também os nossos telespectadores que estão nos acompanhando aí através da TV Assembleia em mais de 400 municípios mineiros. Nós muito obrigados pela audiência e queremos aproveitar a oportunidade para convidar, para sentar conosco aqui na mesa, a nossa representante do IFAM em Minas Gerais, Célia Corsino, por gentileza, ela que tem também contribuído sobremaneira com Minas Gerais, junto ao IFAM, no resgate, na valorização, seja bem-vindo, Célia. Muito obrigado pela presença. E agradeço mais uma vez a Célia, que é a nossa supervisora do IFAM em Minas Gerais, e agradecer através de você, Célia, ao IFAM, pela sensibilidade de poder, através de uma parceria com esta comissão, com esta casa, com a Secretaria de Estado da Cultura, em estar disponibilizando recursos para a recuperação da nossa paróquia de Santo Antônio, em Glaura, em Ouro Preto. Tivemos lá recentemente, numa reunião desta comissão, e nós estivemos lá verificando a estrutura, a situação daquela paróquia, que é centenária, e que realmente precisa de passar por uma reforma urgente. E o IFAM, Carlos Pimenta, está disponibilizando recursos na ordem de um milhão para a recuperação da estrutura desta igreja, que é tão importante para a história, não só de Ouro Preto, da comunidade Glaura, mas de Minas Gerais, porque é um patrimônio de Minas e do Brasil. Então, desde já, além de agradecer pela presença, agradecemos ao IFAM por esta parceria. Enfim, queremos aqui também registrar e agradecer a presença do deputado Carlos Pimenta, que é membro efetivo desta comissão, e que sempre se apresenta, secretário, também dando aqui a sua contribuição, a sua colaboração, não só na valorização da cultura que se apresenta também no Norte de Minas, mas também de toda Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, pela presença, e gostaria de passar a palavra à V. Exª para as suas considerações iniciais. Muito obrigado ao deputado Bosco, pelas referências à nossa pessoa, mas eu queria devolver e cumprimentá-lo pelo trabalho que a Comissão de Cultura da Casa, Sr. Secretário, tem feito na pessoa do presidente Bosco. Eu acho que essa Comissão de Cultura tem uma importância fundamental. Primeiro porque a comissão, através da liderança do presidente, deputado Bosco, tem feito um trabalho muito grande no sentido de não só catalogar as nossas referências culturais aqui de Minas Gerais, sejam elas materiais e imateriais também, as tradições, a história, e transformando tudo isso, dando volume, dando uma cara à cultura de Minas, através da comissão, a cultura que já existe, secular, que é tão bonita, que é tão rica, que encanta tanto os mineiros quanto todas as pessoas que vêm à Minas Gerais, sejam elas brasileiros ou até mesmo estrangeiros. e a Comissão de Cultura, através do Bosco, tem feito esse trabalho espetacular, dando consistência através de projetos, através de leis. Amanhã mesmo nós começamos um ciclo de debates que irão ocupar os próximos dois dias, não é, Bosco? Três dias. Três dias, num debate amplo, num debate aberto. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria também cumprimentar o nosso secretário, o secretário Angelo Oswaldo, um secretário diferente, um secretário, além de estar presente, além da sua humildade, que é tão grande quanto o seu conhecimento, a sua vivência, o senhor tem feito um trabalho espetacular, fenomenal, à frente da Secretaria de Cultura, Angelo Oswaldo. Nós nos conhecemos há muito tempo, de outros governos, e o senhor, entre governo e sai governo, o senhor é uma unanimidade na cultura de Minas Gerais. E eu queria fazer essa referência, esse elogio, essa observação ao trabalho que o senhor faz, que o senhor tem feito à frente da Secretaria de Cultura. Isso valoriza muito o nosso Estado, um Estado de referência. Poucos dias atrás, eu tive a honra de receber aqui em Minas pessoas de outros estados, ligados à área da saúde pública, eu sou presidente da Comissão de Saúde, e nós tivemos o cuidado de percorrer com esses companheiros, essas pessoas, alguns pontos turísticos de Belo Horizonte, algumas cidades históricas, e eles ficaram, como todos os visitantes, ficam encantados com o que Minas transpira, com o que Minas oferece, a riqueza de Minas, a história do Brasil contada por Minas Gerais. E o senhor tem feito esse trabalho, juntamente com o IEFA, juntamente com o IFAM, eu acho que isso é muito importante para a gente. Eu tenho dito que a Comissão de Saúde, a Comissão de Cultura, ela representa para a gente um ponto de encontro, de equilíbrio, porque hoje mesmo participamos de outras comissões em que a gente discute as questões rústicas da segurança pública, que incomoda, que machuca a gente, que faz a gente brigar um pouco mais, a questão da saúde pública, que tem sido terrível aqui no nosso Estado e no nosso país, absolutamente abandonada, absolutamente à mercê da própria sorte em que as pessoas estão morrendo na porta dos hospitais. Tivemos um debate hoje meio duro na Comissão de Saúde, hoje, na discussão das questões de saúde pública, e quando a gente vem nessa comissão, e aqui a gente, o espírito da gente já, sabe, relaxa, e isso é muito importante. Então, Bosco, eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar os secretários, os nossos apresentantes do IEF e do IFAM, e principalmente pelo cuidado de relembrar sempre, anualmente, o que nós temos de mais valoroso na nossa cultura, que é o barroco mineiro, a história do barroco mineiro, a história de personagens que escreveram e que foram responsáveis pela riqueza do nosso barroco. Então, parabéns à Comissão de Cultura, na sua pessoa, e aos nossos convidados, na pessoa do nosso secretário Ângelo Oswaldo. Muito obrigado. Nós que exercemos ao deputado Carlos Pimenta, sempre presente, sempre muito atuante, uma das grandes referências da política de Minas, e, sobretudo, da Assembleia de Minas Gerais. Por neste momento, vamos ouvir o nosso representante do IEFA, desse Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, que tem aí um papel preponderante na cultura, sobretudo na preservação desta riqueza imensa que nós temos, que é o nosso patrimônio histórico. Portanto, passo a palavra ao Ramon Vieira Santos, por gentileza. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigada, deputado Bosco, presidente da Comissão de Cultura dessa Casa. Primeiramente, eu venho trazer saudações à presidente Michele Arruio, que não pôde estar presente, por estar agora em Uberlândia, num encontro para discutir a proteção também, a preservação do patrimônio moderno, porque não é só o barroco também, nós temos outros patrimônios no Estado. e as minhas palavras vão ser a breve, que é muito importante, deputado, termos essa data no nosso calendário para lembrar a manifestação do barroco em nosso Estado. Eu acho que o barroco é uma referência cultural muito importante e que transcende as obras de arte, transcende a literatura, transcende a música. Então, essa Assembleia, desde 2012, tem feito um trabalho atuante, ano a ano, para comemorar essa data. O IEFA sempre que pode ajuda em alguns momentos e em alguns anos, se não me engano, em 2014, foi feito o ano do bicentenário do Aleijadinho, fizemos uma grande comemoração. Eu não estava no IEFA, mas a gente ainda tem os frutos dessa comemoração que foi realizada. Então, as minhas palavras são breves, gostaria de cumprimentar também os demais membros da mesa. E pode contar com o IEFA. O IEFA tem um trabalho incansável em prol da preservação do patrimônio cultural. Em tempos difíceis, nós sabemos que o recurso é pouco, mas temos feito grandes parcerias com os outros órgãos e instituições em prol da preservação do nosso patrimônio. Então, essas são minhas palavras. Eu gostaria de agradecer todos os presentes aqui, para lembrar essa data importante para o nosso Estado. E agradeço, mais uma vez, à Assembleia por comemorar essa data, que é muito importante para nós, mineiros. Obrigado. Nós agradecemos, Ramon, pela sua presença, pelas suas palavras e pela parceria que o IEFA tem estabelecido com os deputados dessa Casa. visando, é claro, esse bem comum que é de preservação do patrimônio histórico de Minas Gerais. Tanto o patrimônio barroco, que é uma grande referência, tanto também como o patrimônio moderno e artístico. Muito obrigado. Que você possa levar o nosso abraço afetuoso à nossa presidente, Michela Rui. Nesse momento, eu quero passar a palavra à nossa superintendente do IEFA em Minas Gerais, grande parceira também nossa e desta Casa, senhora Célia Cossino, por gentileza. Boa tarde, deputado Bosco. Muito obrigada pelo convite. Senhores da mesa, boa tarde. Primeiro, eu queria fazer uma menção que esse ano, que é onde a gente está comemorando 80 anos do IEFA, lembrar que o IEFA nasceu debaixo desse guarda-chuva do barroco, quer dizer, foi na grande motivação de criação do IEFA, na forma que ele foi criado, foi essa descoberta do Brasil através do barroco. Então, desde a década de 30, 38, o IEFA vem trabalhando no reconhecimento, na identificação e na preservação do barroco brasileiro, cuja parte fundamental, mais importante, está aqui em Minas Gerais e o mestre Aleijadinho. Não é à toa que os nossos primeiros tombamentos foram de Minas Gerais, e não é à toa que todas as igrejas onde a gente encontra a obra do Aleijadinho têm um tombamento individualizado. Passados 80 anos, a gente agora enfrenta esse grande desafio da preservação por mais 80. A gente quer que as coisas permaneçam. E, com isso, a gente tem procurado trabalhar tanto na preservação, eu diria, tradicional, como também buscar novas formas de interação com a comunidade, com muita comunicação, com visitas virtuais, com documentação, que faça com que esse barroco chegue ao mundo inteiro. Nada melhor desse ano também para a gente dar uma notícia, essa que o senhor colocou, que é da Igreja de Glaura, que é um recurso de licenciamento cultural, mas que a gente tem recursos no PAC para a conclusão da obra, de a gente anunciar também que tanto a Igreja da Sede Mariana quanto a Conceição de Ouro Preto, até o final do mês, estão sendo lançadas as licitações dos elementos artísticos, que vai ter uma restauração completa, pontuando a vontade e a ação do IFAM em prol da preservação dessa obra barroca. Então, eu queria agradecer o convite à Assembleia, dizer que o IFAM está diversificando a sua olhada, a sua pegada com o patrimônio. A gente está trabalhando agora com o patrimônio cultural, um patrimônio mais integral e sempre dentro dos parâmetros da Constituição de 1988, trazendo para junto não só os governos, as instâncias governamentais, estados, municípios, mas também a comunidade e os detentores e a igreja, os grandes proprietários, etc. E parabenizar, então, a Assembleia, porque acho que nós precisamos de efemérides, de marcos. E os marcos organizam o que a gente pode fazer. Então, por exemplo, ter um dia do barroco faz com que, na escola, o professor possa trabalhar com isso na questão de educação patrimonial. É um dia de reflexão, para a gente saber o que a gente quer preservar e deixar para as outras gerações que vêm por aí. Então, apesar de ser um pouco feito, diz o outro, de modelo antigo, a gente ter os dias e as efemérides são todos motivos para a gente organizar o nosso trabalho. E, com certeza, cada vez mais, a gente possa não esperar mais 100 anos, 200 anos, mas todo ano, nessa época, que é a época justamente que se comemora o falecimento do Aleijadinho, e aí o dia do barroco, a gente tem uma reflexão sobre o que foi o barroco brasileiro, o que é o barroco de Minas Gerais e qual é a Minas que a gente quer mostrar para o Brasil e para o mundo para além desse barroco. Quer dizer, o barroco é o alicerce, mas a gente sabe que Minas Gerais hoje é muito mais que o barroco. Então, eu acho que esse dia e essa marca é importante em função disso. Você cria um marco, você cria uma efeméride, que, a partir dali, você pode fazer ações de educação patrimonial que possam atender a comunidade como um todo. Muito obrigada. Muito obrigado, Célia Cursino, nossa superintendente do IFAM em Minas Gerais, que sempre tem defendido, com muitas galhardias, com muita galhardia, esse patrimônio histórico de Minas Gerais junto ao IFAM. Bom, antes de passar aqui a palavra ao nosso secretário de Estado da Cultura, Ângelo Oswaldo, quero aqui agradecê-lo, agradecer pela presença, mais uma vez, nesta comissão, pela parceria que tem estabelecido juntamente com esta nossa comissão, que já está aí representando e apresentando muitos frutos positivos, caso experimenta, à sociedade mineira, está aí o nosso Plano Estadual de Cultura, aprovado, já lei sancionada pelo governador, e eu não tenho dúvida que é um Plano Estadual de Cultura que é, na concepção, em termos de Brasil, um dos melhores planos, porque foi um plano constituído de forma ampla, bastante democrática, ouvindo realmente as pessoas que fazem o dia a dia da cultura em Minas Gerais, onde nós tivemos a oportunidade de interiorizar essa discussão. Então, eu não tenho dúvida que nós temos hoje um dos melhores planos de cultura do Brasil em Minas Gerais, que vai nortear as ações de governo para os próximos dez anos. e, aliado a esse plano, nós já estamos aí discutindo também o sistema de cultura, o sistema de financiamento da cultura e a cultura viva. É um passo importante também, que eu não tenho dúvida, secretário, que será um grande marco também para a cultura de Minas Gerais, tanto na valorização de tudo aquilo que já existe, mas também nesta cultura moderna que se apresenta nos mais diferentes pontos, nas mais diferentes regiões de Minas Gerais. E agora estamos debatendo também, junto ao governo, junto à Secretaria de Estado e Cultura, e trabalhando a elaboração do plano, o plano estadual do livro, da literatura, leitura e biblioteca. Nós teremos aí, conforme o deputado Carlos Pimenta colocou, nós teremos um fórum técnico a partir de amanhã, que vai acontecer nos próximos três dias, e, com certeza, será um grande fórum técnico, com a presença de pessoas de vários segmentos, de várias regiões de Minas Gerais, que vão contribuir conosco na construção deste novo plano estadual do livro da leitura e biblioteca em Minas Gerais. Então, mais um avanço, secretário, importante também, que está sendo dado agora, neste momento, em Minas Gerais, com relação à questão da cultura, à questão da literatura. e agradecê-lo também por ter participado da sexta edição de um dos maiores festivais do Brasil, Festival de Literatura, em Araxá, o Fli Araxá. A V. Exª esteve em Araxá no último final de semana, e Araxá, no último final de semana, se tornou o palco nacional da cultura e da literatura. Foi um show de evento, onde nós tivemos a presença de um público recorde, não só de pessoas de Araxá, mas de Minas Gerais, de vários estados do país, e grandes monstros consagrados da literatura, da literatura de Minas, do Brasil e do exterior. Estiveram aí no Fli Araxá. Então, queremos aqui agradecê-lo pela visita, pela participação na sexta edição do Fli Araxá, e desde já cumprimentar também o idealizador do Fli Araxá, que é o Afonso Borges, que foi o idealizador e realmente é uma das pessoas que tem trabalhado e acreditado muito na literatura de Minas e do Brasil, promovendo a evento a exemplo do Fli Araxá. Portanto, secretária, com muita satisfação, nós passamos agora a palavra para que o senhor possa deixar a sua mensagem para marcar mais essa passagem importante do barroco de Minas Gerais. Caro deputado Bosco, presidente da Comissão de Cultura da Assembleia, empresário do deputado Carlos Pimenta, integrante desta comissão, superintendente do IFAM, Célia Corsino, representante do IEFA, Ramon Vieira, prezados amigos presentes a este encontro, quero também registrar um agradecimento ao músico Alexandre Mota, espala da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, por ter aqui executado um trecho de barro, grande compositor barroco alemão, numa homenagem ao dia do barroco mineiro e ao patrono da arte no Brasil, por uma lei, o Congresso Nacional, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Aleijadinho, segundo documentação que se acha nos arquivos da matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, em Ouro Preto, foi ali sepultado no dia 18 de novembro de 1814 com a idade de 76 anos, o que remete seu nascimento a 1738. Ele, portanto, tem como referência principal esse dia, 18 de novembro, o dia do seu falecimento, e por sugestão do poeta e ensaísta Afonso Ávila, criador da revista Barroco e grande estudioso dos temas do Barroco mineiro, especialmente do Barroco literário e do Barroco como um estilo de vida, não só um estilo de arte, mas um próprio estilo de vida que empalmou a sociedade mineradora do século XVIII, graças a essa sugestão do poeta Afonso Ávila, Assembleia Legislativa instituiu por lei o dia do Barroco mineiro, o dia do Aleijadinho, em 18 de novembro. Nós temos celebrado nesta gestão do presidente Adalclever Lopes e do presidente Bosco e do governo Fernando Pimentel o dia do Barroco mineiro. Pela terceira vez estamos aqui e é, de fato, muito relevante que nós possamos sublinhar no dia dedicado ao Aleijadinho a importância desse legado que ele nos proporcionou o legado, a herança que recebemos do ciclo do ouro e dos diamantes. Eu costumo sempre dizer que o ciclo do ouro nos deixou o barroco e que agora o ciclo do ferro não pode nos deixar o barraco ou o barro. É importante que ele contribua, inclusive, para a preservação do legado, do primeiro ciclo econômico que tivemos, gerador das Minas Gerais, que foi o ciclo do ouro e dos diamantes. Essa herança é imensa. Se nós mandamos arrobas de ouro para a Europa e Minas Gerais foi o território mundial que mais produziu ouro em um determinado período, durante um século, uma produção fabulosa, também os diamantes identificados em diamantina, em 1724, nós desguardamos uma riqueza artística muito grande, que foi até menosprezada durante o século XIX e o começo do século XX. Considerava-se isso uma arte inferior, uma arte primitiva, ingênua, produzida timidamente nesses sertões brasileiros, explorados pelos mineradores, pelos garimpeiros, até que se reconheceu a força extraordinária desse barroco estradeiro que andou por Minas Gerais por toda parte, foi também a Goiás e foi a Cuiabá que seguiu o rastro do minerador e expressou o sentimento desses grandes pioneiros, desses primeiros povos que ocuparam o interior do Brasil. O barroco para nós tem um significado muito especial por ser esse elemento identitário da formação mineira. O arquiteto e historiador Silvio de Vasconcelos gostava de dizer que o barroco impermeabilizou o subsolo da cultura mineira de modo que tudo que brota aqui traz um pouco uma matriz, uma vertente, uma raiz barroquista, barroca, e nós vamos perceber isso na arte contemporânea, nós vamos notar isso na literatura mineira, em várias obras de grandes autores que têm essa origem e por isso mesmo conquistaram uma grande originalidade. Estão fiéis a essa identidade, a esse sentimento de Minas Gerais. E é importante que nós saibamos reconhecer e preservar esse vasto patrimônio que não é apenas material, como também imaterial, ou seja, as manifestações que nós herdamos, nós temos aí esse fabuloso patrimônio afro-mineiro, que tem muito de barroco também, nos congados, nos reinados, nos reisados, nas folias, nas procissões, nas celebrações da Semana Santa, sobretudo nesse momento de grande intolerância, radicalismo, intransigência, manifestações arbitrárias querendo inibir e coibir manifestações que são da livre expressão dos criadores, mas também que são da origem da própria cultura brasileira, é importante que nós possamos sempre defender na liberdade de expressão essas mais legítimas manifestações do espírito de Minas, que são conformadoras da nossa identidade e que estão tão presentes no cotidiano das nossas cidades e na vida das nossas cidadãs e dos nossos cidadãos. Por isso, nós devemos reconhecer esse patrimônio imaterial juntamente com o patrimônio material. Não posso pensar na preservação da magnífica igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz de Olho Preto, tão ligada da Chico Rey, sem pensar em toda a saga desse líder africano, desse chefe africano que conquistou a sua liberdade e deixou um exemplo extraordinário de vida, ao mesmo tempo em que contribuiu para a construção dessa igreja que, sem os congados, ela não está completa. É um patrimônio material que demanda o patrimônio imaterial para que isso se complemente em uma expressão única de cultura, uma expressão singular que é nossa de Minas Gerais, nossa do Brasil. Por isso, é muito importante que nós possamos, nesse dia do Barroco Mineiro, aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo Mineiro, que instituiu esta data, que nós possamos comemorar a liberdade de criar essa liberdade que permitiu que o Aleijadinho rompesse todos os cânones, que o Aleijadinho, em uma época que ainda havia um controle muito rígido da Igreja Católica sobre as manifestações artísticas, felizmente, nós não temos mais esse controle da parte da Igreja Católica e não queremos que nenhuma outra religião venha cobertar pessoas interessadas e interesseiramente venham arguir as manifestações artísticas em nome de religião ou de partido político. Por isso, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa para defender em nome do Aleijadinho essa liberdade de criar. Porque Aleijadinho, muitas vezes, as pessoas disseram, mas o que ele é? Ele é gótico, ele é renascentista, ele é rococó, ele é barroco, ele é brasileiro, ele é português, ele é do norte de Portugal, ele veio de Braga, de onde veio esse homem que soube unir tudo isso? E ele próprio era uma síntese como filho de uma africana e de um europeu. Ele já era a síntese da cultura brasileira, que é esse somatório de contribuições. Então, é por isso que, quando nós falamos em Aleijadinho, nós estamos defendendo também a liberdade de expressão e a força da criatividade, que é capaz de transformar tudo. Por isso, nós temos o Aleijadinho como o primeiro artista brasileiro. foram os modernistas do movimento de arte moderna de 1922, da década de 20, que proclamaram o Aleijadinho como o primeiro artista genuinamente brasileiro, por ele ter somado todas as contribuições, nós criamos, transformamos com isso uma expressão muito própria, muito genuína, que é o seu estilo, que é essa contribuição imensa que ele dá ao Brasil. E permanece como um exemplo em todos os sentidos, pela força da sua criação e por tudo que ele nos legou, que nos permite, inclusive, o desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais, através das atividades culturais, da indústria turística, que gera emprego, renda e recursos para as cidades históricas de Minas Gerais e para todo o nosso Estado. Então, parabéns à Assembleia Legislativa por essa celebração, o governo de Minas Gerais, o governo Fernando Pimentel, se alia ao Legislativo numa celebração tão importante para o espírito de Minas Gerais. Muito bem, secretário. Rangelo Oswaldo, nós, mais uma vez, temos a oportunidade de presenciar uma pessoa que tem aí um conhecimento vasto da cultura de Minas Gerais, da cultura da cultura do Brasil e que sempre está aqui nos brindando com o seu conhecimento e, sobretudo, com essa grande missão que eu vejo nos secretários, essa missão de poder não só propagar, divulgar a questão da cultura de Minas Gerais, mas, sobretudo, promover como guardião políticas públicas através do governo do Estado, através da Secretaria de Estado e Cultura. Então, secretário, mais uma vez, muito obrigado, muito bom poder sempre ouvir o senhor. Eu quero aqui, antes de a gente iniciar essa sessão, mais uma vez, estender os nossos convites para o Fórum Técnico, Semeando Letras, Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, que terá início no dia de amanhã, quarta-feira, a partir das oito horas, com credenciamento, às nove horas, nós teremos a mesa de abertura e, às dez horas, painel Leitura Cidadã, Democratização do Acesso e Valor Simbólico do Livro. E, daí, a programação segue até às dezoito horas no dia de amanhã. Já na quinta-feira, nós teremos no dia dois, no segundo dia do Fórum, o trabalho de grupos que também estenderá o dia todo, a partir das nove horas da manhã, de quinta-feira, até às dezoito horas. E teremos, então, a etapa final, na sexta-feira, com uma programação também bastante extensa, mas bastante propositiva, que também iniciará a partir das oito da manhã, seguindo até às dezoito horas. Então, portanto, estão todos convidados, todos presentes, todos os telespectadores que estão nos acompanhando neste momento, através da TV Assembleia, para estarem participando conosco desse grande Fórum Técnico, semeando letras que já percorreu várias regiões do Estado de Minas Gerais, já teve a oportunidade de discutir, conversar com muitas pessoas que contribuem sobremaneira, com a literatura, que valoriza o livro, que motiva a leitura, e que agora, através desse esforço conjunto, da somatória, do resultado desse Fórum, nós vamos ter a oportunidade, secretário, Carlos Pimenta, de construir um plano estadual do livro, leitura, literatura e biblioteca. É também um plano que está faltando para as políticas públicas de Minas Gerais, sobretudo, ao incentivo da leitura e a valorização do livro e a organização das nossas bibliotecas. Então, portanto, fica aí esse convite. E, portanto, então, chegamos ao final desta sessão especial, que teve como objetivo principal a comemoração ao Dia do Barroco Mineiro e, sobretudo, também a homenagem à memória do nosso aleijadinho e que eu quero crer que sempre, nessa data, estaremos aqui, através da Assembleia, através dessa comissão, fazendo com que essa memória seja realmente mantida por todos os mineiros, por todas as mineiras. e, conforme você disse, Célia, acho que a questão do envolvimento das escolas, sobretudo, na comemoração desse dia, ela é extremamente importante e é fundamental. Nós precisamos de conhecer o passado, a história do passado, para que nós possamos prospectar a história do futuro. Então, portanto, as escolas têm um papel preponderante nesse sentido. Cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, em especial aqui o deputado Carlos Pimenta, de todos os nossos convidados e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determinada.